Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Onde os carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Onde os carros tão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo diesel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre morro, sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por rua quase escuras As ruas passam Tudo errado, tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre morro, sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por rua quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre E euI Vai aереada Block Passam Ri Passam